Depois de sete anos à frente da Secretaria Municipal de Educação de Teresina, saio para uma nova missão. Quero agradecer ao prefeito Firmino Filho por ter me dado a oportunidade, por todo o apoio e pela sua presença marcante na nossa gestão na educação de Teresina. Saio quando a educação de Teresina se mostra ser a melhor educação pública entre todas as capitais brasileiras. Mérito dos professores, dos pedagogos, dos diretores de escola, dos técnicos da Secretaria. Quero dizer que agora me coloco à disposição do prefeito Firmino Filho e do meu partido, PSDB, para uma nova missão. Uma missão importante, uma missão desafiadora, mas eu me considero preparado para esta missão. Fui secretário de Assistência Social de Teresina na gestão do prefeito Alferrais e Francisco Gerardo. Fui secretário de Habitação e Urbanismo na primeira gestão do prefeito Firmino Filho. E por três vezes secretário de Educação também do prefeito Firmino Filho. Sou grato ao prefeito, sou grato a todos os professores, pedagogos e diretores e técnicos da secretaria, a todos aqueles que colaboraram com a nossa gestão. Saio com a consciência do dever cumprido e espero ter oportunidade de fazer mais do que fizemos até agora. Obrigado. Obrigado.